Recebi uma pergunta sobre como quebrar uma sequência muito grande de loss. Como sair dessa espiral negativa que às vezes a gente se encontra? Muito do que eu falo aqui, pessoal, eu acabei adotando assim para o trade, para arrumar uma solução para mim. E ao mesmo tempo, eu percebi que a minha vida, ela tinha situações parecidas. Que tirando um detalhe ou outro, eu cometi erros iguais. Quando a gente fala aí de quebrar loss, sequência de loss, a gente tem que parar e voltar ao princípio de que... Quando a gente começa a fazer os nossos sonhos aí na vida, o cérebro é uma ferramenta que não gosta de te ver mal. Então ele te condiciona a ver a coisa apenas pelo lado positivo, por aquilo que te faz bem. E claro, isso é maravilhoso porque você consegue ver oportunidade, ver objetivo. Mas o que destrói a gente é justamente o oposto. É o fracasso, a derrota, a gente não conseguir atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. E no caso da bolsa, você se prepara, você estuda o seu setup, estuda a análise técnica, tape reading, qualquer outra técnica, pensando eu vou ganhar. E quando vem as perdas, você nunca sequer falou assim, puxa, mas e se eu vier a perder, o que eu preciso fazer para não deixar isso se tornar uma espiral? Desde o princípio, quando a gente nasce, nós somos condicionados a sermos vitoriosos, pessoas que vão se dar bem na vida. Então a sua mãe, a sua avó, o seu pai lá, desde pequenininho, te condiciona a falar, olha, você vai estudar, você vai ter uma boa profissão, você vai tirar excelentes notas, você vai arrumar um bom emprego. E conforme a gente vai vivenciando no tempo, esses fatos, essas etapas da vida, você vai lidando com dificuldades que você nunca sequer pensou que elas existiriam. Então, o primeiro fato é você acreditar que por mais que você tenha um objetivo, que você saiba fazer aquilo, Então, existe algo que é, acho que é a beleza da vida, que nada é para sempre. Então, se você ganha, a vida vai te ensinar a perder também, porque você vive de erros e acertos, e no final o que tem que prevalecer são mais acertos do que erros, e na bolsa não é diferente. Então, às vezes a gente está ganhando, e a gente fica tão focado em ganhar, que muitas vezes a gente não entende que aquele método, aquele setup que a gente está usando, ele não é um setup bom, não é um setup que ao longo do tempo ele é mais ganhador do que perdedor. Então, acho que esse é o primeiro passo, você vê realmente se aquilo que você está fazendo é sustentável no longo prazo. Pensa assim, eu vou jogar para uma situação de vida, né? Às vezes você está cansado, o teu filho chega e fala, rapaz, vamos brincar. E você dá uma distração para ele, para não ir brincar com ele, talvez funcionou, porque você estava cansado naquele momento, e fala, poxa, consegui me desvencilhar desse compromisso que eu teria com o meu filho. Mas se você fizer isso sempre, por mais que você conquiste o direito, talvez, de descansar, você vai perder algo importante, porque não é sustentável ao longo do tempo essa atitude, entendeu? Então, às vezes é uma coisa pontual, que funciona para um negocinho ali um momento, mas ao longo do tempo não vai ser sustentável. Então, no trade, vocês têm que pensar da mesma maneira. Será que aquele dia que eu ganhei, será que quando eu ganho fazendo essa atitude, ela é uma atitude que, no longo do tempo, ela é mais vencedora do que perdedora? Será que eu vejo, por exemplo, as pessoas querendo fazer médio, mas sem stop. Vende, o preço foi subindo contra, ele vende mais, subiu contra, vende mais, aí de repente cai e ele ganha dinheiro. Mas será que no dia, por exemplo, que você tiver o mercado andando 5 mil pontos e você vai ter dinheiro para sustentar isso, ou você vai quebrar? Então, a gente precisa ter um primeiro passo de entender se aquilo que a gente está fazendo é sustentável no longo prazo. Bem, quando a gente faz essa seleção e você agora assume que você vai perder, que as coisas dão certo e dão errado, e o que vale é o saldo net no final, ou seja, o número de acertos tem que superar em quantidade o número de erros em termos de resultado. Eu posso, às vezes, errar mais, mas quando eu ganho, eu ganho mais do que quando eu perco. E essa conta fecha do mesmo jeito. Se você tiver essa linha de pensamento, você tem que, primeiramente, e eu tenho uma regrinha para mim que é simples, perder um dia é normal, perder o segundo dia já estou fora da casinha. O que eu faço no terceiro dia? Reduz a mão pela metade e diminuo a meta pela metade. Por quê? Porque o primeiro passo para você sair da corrente negativa é você dar uma quebrada, você tirar a boleta vermelha da tela e pôr uma verdinha lá. E caso isso não ocorra no terceiro dia, eu quebro pela metade a mão de novo, e aí eu começo a... Por aguentar perder mais dinheiro e agora eu estou operando tão pequeno, a interferência do mercado sobre as minhas decisões tem pouco efeito. Por quê? Porque aquilo não me incomoda, não mexe mais comigo. Eu estou perdendo, que antes era assim, agora está aqui, assim, bem pequenininho. Então, esse é um passo importante para você botar a sua cabeça no lugar e começar a ver as coisas como elas realmente são dentro do seu setup, dentro daquilo que você faz no dia a dia. E, óbvio, eu tentaria fazer operações que são mais assertivas. Por exemplo, vamos operar compra de ajuste, venda de ajuste no primeiro toque. Vamos fazer um rompimento de máxima e mínima do dia. Máxima de ontem, mínima de ontem, né? Pontos muito mais assertivos, visando, às vezes, uma pontuação menor. Para quê? Porque o meu objetivo é quebrar aquela espiral negativa que pegou. Eu, por muitas vezes, né? Eu ganhei sete, oito, nove, dez, quinze dias consecutivos. Mas basta você perder dois, três dias, o cérebro já começa a dar um espiritaco, assim, começa a dar pitir. E você começa a se questionar, mas, puta, será que dá mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu entendo que, talvez, não seja o nível de todo mundo, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês que eu acho que é importante. Quando você aprende a ganhar verdadeiramente no mercado, você não passa a mais se preocupar com o seu dia de loss. Você passa a se preocupar com aquele dia que você acerta tudo, com o dia que você vai ganhar. Porque, no final, você vai descobrir, assim, eu não treino para ganhar o dia, o jogo, a batalha. Você está treidando para ganhar a guerra, para você fechar o seu mês positivo. Então, se, de repente, hoje eu perdi quinhentos, amanhã eu perdi quinhentos, no outro dia eu perdi quinhentos, mas, quando eu ganho, eu ganho 12 mil, porque eu tenho um setup que faz isso acontecer, eu consigo me expor de uma maneira sensata, correta, sem arriscar muito, isso acaba sendo valioso demais para a gente, entendeu? Então, essa mudança de perspectiva, ela é importante. É uma coisa que não ocorre quando a gente está começando, porque a gente treida para ganhar 50, perder 50 reais, porque a gente só tem aquilo. E aquele valor, ele é substancialmente relativo para a gente. Conforme você vai crescendo, isso vai mudando. E a opinião que você tem hoje, ela também vai mudar. Então, seria legal que, ao longo do tempo, vocês se concentrassem, primeiramente, no aprendizado, e não se importassem com dinheiro, com ganho. Mas sempre vai ser, para quebrar essa espiral, a redução de mão, redução de meta, e você fazer o seu cérebro entender que você foi bem. Ontem eu perdi, eu perdi minha meta. Hoje eu perdi a minha meta, amanhã eu vou perder menos do que eu já era proposto, porque eu diminuí minha mão e eu diminuí a meta. Mas o cérebro vai começar a entender que, porra, eu perdi mil, perdi mil, agora eu perdi 500. No outro dia eu perdi 250, o cérebro começa a entender que, mesmo perdendo, está indo bem, porque você está controlando a coisa. E no dia que você está 250, se você já fez 150, você tem que ser o cara inteligente para parar com 150 e deixar o verde para que o teu cérebro fale, não, já quebrei a corrente. Parece bobeira, mas carga positiva atrai carga positiva. Carga negativa atrai carga negativa. Nada é tão ruim que não possa se tornar pior. O pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Essas máximas, esses dilemas que a gente vivencia, a maior parte deles não existe uma solução onde você fala, você tem que fazer XPTO. Não. Para cada caso é um caso. Cada indivíduo tem uma angústia. Cada ser humano tem um fantasma. Da mesma maneira que cada um de vocês tem um limite, seja ele maior ou menor, cada um de vocês está suscetível a poder perder mais ou menos. Isso tudo você tem que ter o entendimento das suas opções, no caso, quanto que eu posso ganhar, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu já perdi. Porque imagina só, se eu sou um cara que eu estou operando há um ano na bolsa, mas eu consegui ganhar, acumular um milhão de reais e perder esse 20 mil reais hoje, se eu olhar para trás, o cérebro vai curar a perda de hoje e falar, não, tá bom, sobrou 980 mil. Mas se eu for um cara que eu estou há um ano operando, mas eu já estou perdendo um milhão, se eu perder 20 mil reais, o cérebro vai entrar em parafuso, que ele fala, Ah, tá vendo? Eu sabia, essa merda, só tem bandido nisso aqui, eu não consigo. Por quê? Porque ele vai começar a disparar um monte de alerta em cima dos sintomas que você já indica para ele que isso te incomoda. Porque vai estar acontecendo a situação de novo e você não consegue quebrar isso. Então, todas as vezes que você viu perda, se isso te incomoda, na hora que você vê perda, o cérebro, por proteção, ele vai fazer assim, Cara, dispara um alerta, deixa ele com angustiado, deixa ele com o coração disparado, deixa ele soando frio. É aquela história que eu conto. Se você colocar uma tábua de 5 centímetros no chão e pedir para a grande maioria andar por cima dessa tábua, você vai ver que 99% das pessoas conseguem caminhar. Por quê? Porque a tábua no chão não gera risco nem perigo. Agora, se nós elevarmos essa tábua a 5 metros de altura e eu pedir para as pessoas andarem sobre ela, vocês vão perceber que nem 1% quase vai conseguir caminhar sobre ela. Por quê? Porque o cérebro vai começar a falar, Cara, se você cair, você vai se machucar. Se você cair, você vai quebrar a perna. Se você cair, você pode morrer. Então, o cérebro, automaticamente, ele vai entrar em modo de defesa e você não tem controle. Então, o que você tem que fazer para quebrar essa sequência de losses? Você tem que ir lá e eliminar na marra a situação que te angustia. A perda financeira, no caso, é esse cara aí. Então, você tem que procurar selecionar mais as suas operações e voltar um pouquinho para trás. Dar um passo atrás ou dois para que você reestabeleça a segurança. Então, vai ser sempre assim. Tá ok? Espero ter ajudado aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!